Você já imaginou você poder estar colando o seu azulejo diretamente no tijolo? Olha para você ver, para você estar economizando aí na sua obra e ficando um serviço muito bem feito. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês podem estar fazendo um revestimento em azulejo cerâmica diretamente no azulejo de um jeito simples e fácil e qualquer um pode estar fazendo. Mas antes de começar o vídeo, dê dando like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos porque a ideia hoje vai ser top para vocês. Simbora para o vídeo, galera! Então pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar alguns resíduos da parede, tá? Você vai estar usando uma espátula, aí olha o procedimento simples e fácil. Pronto, feito isso, agora a gente vai estar dando uma molhada. É bom você molhar, parece que está tirando toda a poeira que tem no tijolo. Pronto, molhou. Agora nós vamos fazer o nosso trabalho. Então pessoal, nossa régua já está nivelada aqui, tá? No lugar que nós está colocando aí, fazendo a instalação do nosso azulejo. Só que a primeira coisa que antes da gente começar, você tem que estar molhando atrás do seu azulejo todo, tá? Para ficar mais fácil a colagem e ficar também mais fácil para você estar acertando ele. Nossa agamaça já está pronta aqui também, então vamos lá. Então vamos lá. Lembrando pessoal, que tem que ser a argamassa C2 para azulejo, não pode ser a argamassa C1, beleza? Como vai ser direto no tijolo, então não pode estar colocando a C1, porque a C1 é fraca, tá? Então vamos começar aqui. Vamos lá. 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 Olha que top. E a vantagem na dupla face. Vamos lá. 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 Abraço. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.